Olá pessoal, tudo beleza? Para quem está caindo aqui de paraquedas, aqui é o professor Marcos Itaú da Universidade Federal de Alagoas. Essa é mais uma aula da nossa sequência de aulas da disciplina de biomatemática. Se você está caindo nesse vídeo, saiba que tem vários outros, estão todos organizados numa playlist para você se inteirar do conteúdo da disciplina, tá bom? Vamos lá, turma! Então, o que a gente vai ter nessa aula de hoje? Ela é uma aula curtinha, na qual eu tenho que trazer duas coisas para vocês. A primeira é falar de uma forma ampla sobre aplicações da biomatemática, né? Cadê a matemática na biologia? Isso porque nós já andamos com a disciplina estudando as funções, e na medida que a gente foi avançando o estudo das funções, começaram a surgir então exemplos, mas que não são exemplos de aplicações tão concretas. Eles são exemplos de como que a gente consegue associar as funções matemáticas a fenômenos biológicos. Mas quando eu falo de aplicação, eu estou falando de algo mais concreto do que isso. Vocês vão ver um pouco sobre isso já já. Num segundo momento, eu tenho mais uma coisa para trazer, que é sobre os seminários das disciplinas. Esse segundo momento, obviamente, interessa quem está matriculado, mas qualquer pessoa, obviamente, pode assistir o vídeo todo. Tudo bem? Vamos lá? Então, o que vocês provavelmente já conhecem um pouco a respeito de aplicações da biomatemática? Bom, a gente pode começar com as coisas que a gente viu aqui na disciplina, ou dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, você ainda vai ver algumas dessas. Primeiro, quando a gente estava estudando função potência, nós discutimos várias coisas interessantes que dizem respeito à relação superfície-volume dos organismos. e a consequência dessa relação para a regulação da temperatura corporal, obtenção de nutrientes e várias outras coisas. A gente também estudou na função exponencial o crescimento celular. Na verdade, não apenas o crescimento celular, já que crescimento exponencial ocorre em populações biológicas em vários outros contextos, mas o crescimento celular é o exemplo ali mais emblemático que a gente tem. E a gente também falou aí, também dentro do contexto da função exponencial, sobre decaimento radioativo, que não é bem uma discussão da biologia, mas permeia algumas questões biológicas também. Então, isso faz parte desse contexto que eu falei no comecinho da aula, de a gente conseguir pensar na matemática de forma que ela seja capaz de descrever fenômenos biológicos. Provavelmente, se você está no curso de biologia, você já viu ou ainda vai ver vários outros temas. Por exemplo, quando a gente está estudando genética, isso no ensino médio vocês devem ter estudado, a gente usa probabilidade. A gente começa a estudar, então, qual a probabilidade de um filho, de um casal que tem tal e tal tipo sanguíneo, ter tais tipos sanguíneos. Isso também, então, é matemática sendo aplicada dentro da biologia de uma forma muito clara. Todo mundo deve se lembrar, ou talvez não, mas aí não tem problema, vocês vão ter a chance de estudar. Muitas pessoas devem se lembrar do Teorema de Hardweinberg, quando a gente estuda evolução. E o Teorema de Hardweinberg, ele basicamente é uma formulação matemática que permite nós estudarmos quando existe ou não a presença de processos de seleção natural sobre uma população. E aí isso também tem uma formulação matemática por trás. É interessante que, provavelmente, se você já estudou o Teorema de Hardweinberg, que você vai falar, ah, não, mas não tem matemática. Não é aquela história de populações infinitamente grandes se reproduzindo ao acaso? É. E aí você vai ter uma história sobre frequência dos alelos não mudar ao longo das gerações? Gente, isso é matemática. O que acontece é que a gente não está tão acostumado com isso, ou talvez vocês estejam agora já pegando o jeito da coisa por conta das aulas da disciplina, mas nem sempre que a gente expressa matemática, a gente precisa expressar com fórmulas e números. Às vezes a gente expressa com formulações verbais ou com gráficos, e mesmo assim tem matemática por trás. E, na verdade, na verdade, e esse é um dos pontos centrais dessa aula, tem muito mais. Basta vocês manterem os olhos abertos. Se vocês estão com um livro de biologia geral na mão, e mais ainda, especialmente se vocês estão com livros de disciplinas específicas da biologia, como a gente tem no curso de ciências biológicas, eu garanto, se vocês mantiverem os olhos abertos, vocês vão achar matemática lá dentro. Querem alguns exemplos? Bora lá! Eu trouxe aqui um exemplo que tem muito a ver com a minha formação e com a minha atuação. Eu dou aula em disciplinas de ecologia. É uma área forte na minha formação. Ei, você já abriu um livro de ecologia de nível de graduação? Não é brincadeira, não. Todas as imagens que eu vou colocar agora são do livro de ecologia de Begon et al. Ele existe em português, é ecologia, de indivíduos a ecossistemas. O nome é ele aqui no Brasil. As imagens estão em inglês porque eu peguei as imagens disponíveis no site, mas não se preocupem não, é só para trazer alguns exemplos, eu vou explicar. Por exemplo, quando você está lá, ainda no começo do livro, no capítulo 2, os autores vão explicar sobre como que organismos respondem a determinados fatores ambientais, e aí eles propõem aqui três curvas de resposta diferentes. Isso tem um pouco a ver também, vai se amarrar mais tarde com o conceito de nicho ecológico e várias coisas interessantes. E você não precisa agora entender isso não. Quando você estiver estudando ecologia, provavelmente você vai ver esses gráficos. Mas são o quê? Curvas de resposta. Gente, por trás dessa estrutura, então, tem matemática por trás. Isso está lá no comecinho de um livro de ecologia, discutindo, então, como que os organismos vivos respondem às condições do ambiente nos quais eles estão inseridos. Olha que barato. No mesmo livro, lá no capítulo 3, olha que bacana, esse já é um exemplo bem concreto, não é um exemplo tão abstrato quanto o anterior, falando sobre a resposta à fotossíntese de acordo com a intensidade de luz. Então, o eixo horizontal é a intensidade da radiação. Quanto mais a direita, mais luz tem. O eixo vertical é a quantidade de CO2 que aquela planta está capturando, ou seja, a quantidade de fotossíntese que ela está fazendo. E aí tem várias plantas ali, sorgo, milho, trigo, alguns tipos de ervas. E olha que legal ali, diferenciando, agora já entra na fisiologia, as plantas C3 das plantas C4. De novo, por trás disso, matemática, essas curvas, elas têm equações por trás. Primeiro elas têm dados que foram coletados e depois equações que foram ajustadas a esses dados. Isso faz parte do campo da estatística, que é um pedaço importantíssimo da matemática para a gente. Está lá, de novo, no livro de ecologia. Só para dar mais dois exemplos, tá? Isso daí é uma tabela de vida. A tabela de vida é basicamente uma estrutura na forma de tabela, mas é uma estrutura matemática, na qual você representa várias características da história de vida de um organismo. Então você vai estudar aí como é que um organismo se reproduz, o quanto ele se reproduz, em que etapa da vida ele tem maior ou menor chance de morrer, qual a prole que toda uma geração deixou, o quanto que você pode projetar para o que vai acontecer com aquela população na próxima geração, será que ela está crescendo, será que ela está diminuindo, será que ela está se mantendo estável. E a tabela de vida, apesar de num primeiro momento ela é um monte de número e parece mega complicada, quando vocês forem estudá-la na ecologia vocês vão ver que na verdade ela é simples, porque ela fala de parâmetros da vida do organismo, basicamente reprodução e sobrevivência. Mas aí ela termina, olha lá embaixo, escondidinha, com uma formulinha matemática, que em essência vai te dizer o que está acontecendo com a população. Eu não vou explicar a tabela, mas só para vocês olharem esse numerozinho, esse 2,41, quer dizer que essa população então ela está crescendo, está crescendo muito. Se esse número fosse 1, a população estava se mantendo. Menor do que 1 ela estava caindo. Acima de 1 ela está crescendo. 2,4 significa que essa população está crescendo num ritmo muito grande. A próxima geração tem 2,4 vezes o tamanho da primeira geração que foi estudada na tabela de vida. Tudo isso, gente, eu estou falando só, agora eu estou no capítulo 4 do livro do Begon, e eu estou só em um livro de ecologia. Último exemplo, e esse você olha e pensa, uau, que coisa louca, né? Pois é, e é meio louco mesmo, mas é muito interessante. Isso daí, esses gráficos, eles vêm de um sistema de equações, olha que massa, que fala sobre como a competição entre populações de duas espécies diferentes pode acontecer e em que condições essa competição faz com que aquelas duas espécies possam conviver ou não. E o que é o ou não? É que uma exclui a outra competitivamente, ela consome tantos recursos que a outra acaba sendo extinta localmente. É um sistema de equações chamado de modelos de competição de Lótica-Volterra. Lótica e Volterra foram dois estudiosos que desenvolveram esses modelos sem contato um com o outro, como eles fizeram mais ou menos ao mesmo tempo. O nome hoje do modelo é Lótica-Volterra em homenagem aos dois que os desenvolveram de forma independente. Cara, você olha para isso, parece complicadíssimo. E vou dizer, é até um pouquinho, mas não é nada impossível de entender, não. Mas é muito interessante, tem um monte de formulações matemáticas por trás disso. Para estudar o quê? Um processo fundamental na ecologia. Competição entre duas populações. Olha que barato. Então, por que eu peguei ecologia? Porque ecologia em especial é uma das disciplinas da biologia que tem muita matemática. Não é a única, não. Não se decepcionem com isso, tá? As pessoas às vezes chegam na disciplina de ecologia e elas se chocam um pouquinho. Mas, na verdade, toda essa matemática por trás, ela não é uma matemática abstrata. Ela é uma matemática aplicada. É uma matemática que está descrevendo fenômenos biológicos, como aqui, no caso, o fenômeno de competição. Aqui eu não deixei as fórmulas, né? Deixei só os gráficos. Mas, por eles, vocês veem que isso já tem um nível um pouquinho maior de complexidade. Então, tem muita matemática por trás da ecologia. Mas não é só na ecologia. É só você procurar a genética, que eu já dei exemplo. A biologia molecular com seus modelos evolutivos, por exemplo. A taxonomia com a aplicação de métodos de morfometria, que tem a ver com medidas de várias... A morfometria geométrica, por exemplo. Você toma medidas de várias partes do corpo de um organismo. A fisiologia tem modelos matemáticos. A epidemiologia... Poxa vida, gente. A epidemiologia é fundamental. Na epidemiologia, nós temos modelos que preveem como doenças se propagam. É algo essencial para a humanidade. Até porque a gente está vivendo um momento de pandemia nunca visto antes. E a existência desses modelos matemáticos de epidemiologia é totalmente essencial para a nossa sobrevivência e para o manejo dessa situação extraordinária, no sentido de totalmente fora do comum na qual a gente está vivendo. Dentro do estudo da evolução, da biologia evolutiva, tem modelos matemáticos. E, com certeza, tem outras áreas que eu não lembrei de citar aqui. Então, se você lembrou de alguma, não tem problema. Não fique triste. Na verdade, é porque tem muita matemática por trás da biologia. Eu só esqueci de mencionar. Então, olhos muito abertos. Se você está num curso de biologia, olhe por trás dos livros. Às vezes é óbvio, porque tem uma fórmula matemática. Às vezes é menos óbvio, mas tem descrição de modelos que estão por trás daquelas coisas. Toda vez que você vê um gráfico, tem alguma matemática ali, mesmo que ela seja básica. Então, a biologia, a biologia moderna, ela não pode existir sem o apoio da matemática. Isso tudo ainda vai um pouco na linha daquilo que eu mostrei até agora na disciplina, que é, vamos pensar na matemática descrevendo coisas, fenômenos biológicos. Mas lembra que eu falei que quando eu falo em aplicação, eu tenho coisas muito mais concretas? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Exemplos legais, cada um diferente do outro. Só para mostrar um pouquinho... Perdão. Só para mostrar um pouquinho algumas aplicações bem concretas da matemática na biologia. Bora lá. Ó, esse é um artigo muito legal na revista Plosbiology. Ele é um artigo de 2011, mas eu não lembro se tem algum muito mais recente discutindo isso. É um artigo que discute a ideia de quantas espécies existem no mundo. Porque é o seguinte, gente. Tem muito mais espécie do que cientistas sendo capazes de descrever, de dar nome às espécies. E existem muitas estimativas. E existem métodos matemáticos para fazer isso. É o maior barato. Sabe o que acontece? Essa espécie, essencialmente, é o seguinte. Aí eu coloquei só um pedaço de uma figura. Eu sei que está feio. Mas sabe o que é essa curva? Ela está mostrando, ao longo dos anos, no eixo horizontal, o número de espécies que estão sendo descritas no eixo vertical. Vocês estão vendo que forma uma curvinha? Você pode criar um modelo matemático que prevê onde essa curva deve chegar, baseado no histórico. Olha que ideia legal. Você tem a ideia de quantos cientistas existem naquele ano, trabalhando na descrição de novas espécies. Quantas novas espécies estão sendo descritas por ano. Depois você projeta isso. Se você projeta isso, você tem uma maneira, então, de prever. Olha, nesse ritmo, parece que não está diminuindo. Ou seja, continua se descrevendo um monte de novas espécies todos os anos. Então, a gente deve chegar em... Aí você faz uma estimativa. Algumas dessas estimativas são por grupo de organismo. Algumas são gerais. Esse é um artigo. Quem tiver curiosidade, a revista PLOS é uma revista aberta. É só buscar pelo nome, baixar e ler. É um artigo fascinante de se ler. Então, ele está usando matemática para prever quantas espécies ainda devem ser descobertas no mundo. Super legal, né? Outro exemplo. Esse tem a ver com a nossa primeiríssima aula de biomatemática. É o uso de um modelo matemático que tenta prever a distribuição potencial dos organismos. O que eu acho o maior barato nesse modelo é que ele é um modelo matemático feito com uma matemática muito, muito elementária. É o Teorema de Pitágoras que está por trás da matemática desse modelo. E esse modelo, especificamente usado nesse artigo, percebam que, com exceção do último autor, que são autores aqui do Brasil, a Marina Siqueira, Giselda Duringa, o professor Paulo DeMarco e, por fim, o Townsend Peterson, que é um autor dos Estados Unidos, eles estudaram uma espécie de planta chamada, o nome comum, tá? Cajuzinho do Cerrado. Essa é uma espécie de planta que, na época que esse artigo foi publicado, se achava que talvez ela estivesse extinta na natureza e só se sabia de um local onde ela tinha sido coletada. E aí, o que as autoras e os co-autores fizeram? Criaram um modelo matemático no qual aquela estrelinha que você está vendo é o ponto onde se sabia que a espécie estava, e aí elas criaram um modelo matemático, e aí essas manchinhas coloridas, quanto mais escura, mais o modelo está dizendo, ei, a espécie talvez possa viver nesse local. Vocês estão vendo que tem quadradinhos e bolinhas? Os quadradinhos são locais que o modelo acusou que a chance de encontrar a espécie era baixa, as bolinhas são os locais onde o modelo disse a chance de encontrar a espécie é alta. Estão vendo que alguns deles têm pontinho dentro, muito mais bolinha do que quadradinho? Pois é, o pontinho dentro são locais que os autores foram para campo e descobriram, ei, a espécie está ali. Então todos esses pontinhos agora, percebam que isso aconteceu várias vezes nas bolinhas e uma única vez no quadradinho, são locais onde agora se sabe que essa espécie ainda existe. Ela não está extinta na natureza, nós podemos estudá-las, podemos pensar em um plano para sua preservação, para que ela não seja extinta. O modelo, repito, a matemática por trás dele é Teorema de Pitágoras. Olha que barato, é um modelo que a gente chama de modelo de distribuição potencial usando distância euclidiana. É geometria básica que se aprende até antes do ensino médio, dependendo. Olha que barato. Para terminar, mais um exemplo ligado à conservação. Esse é um exemplo da criação de um modelo que nós chamamos de modelo de viabilidade populacional, tá certo? De uma espécie de mutum aqui do Brasil. E é um modelo no qual o que os autores queriam saber? É o seguinte. Existia um projeto para tentar salvar essa espécie da extinção. Dentro de uma reserva, a população dessa espécie estava fortemente ameaçada. E para que o modelo foi criado? Ele foi criado para tentar se prever o seguinte. Se nós reproduzirmos alguns dos indivíduos em cativeiro e reintroduzi-los, complementarmos a população que existe, o que acontece com essa população? Aí o modelo traça cenários. Cenários que mostram o que deve acontecer com essa população. Os modelos de viabilidade populacional são modelos super realistas, porque eles usam informações coletadas em campo. Quanto que aqueles indivíduos se reproduzem? Em que idade eles começam a se reproduzir? Qual a chance de um ovo virar um indivíduo adulto? Ou seja, chocar, sobreviver até aquele indivíduo entrar na idade reprodutiva? Quantos ovos um casal coloca em média por ano? Lembra da tabela de vida? Pois é, é como se fosse uma aplicação bem mais sofisticada dela. Tudo isso são exemplos concretos de como a matemática pode ser usada na biologia para resolver questões reais do nosso mundo, responder coisas, resolver problemas reais no mundo. Todos esses artigos que eu usei como exemplo, vocês podem encontrá-los para download, eles estão disponíveis em PDF para você baixar e ler se você se interessar pela temática de cada um deles. Beleza? Legal demais? Então, o que eu queria trazer aqui, opa, peraí, ainda não, eram alguns exemplos concretos. E eu quero mostrar para vocês, então, que a matemática está presente dentro da biologia não como uma curiosidade, não como um cantinho, uma nota de rodapé, mas como modelos e ferramentas que são reais, são concretas, são utilizadas o tempo inteiro nas mais diversas áreas da biologia. Beleza? Joia? Então, depois de ter essa visão geral, eu vou propor para vocês, agora eu estou conversando com os estudantes matriculados, quem não está matriculado, se quiser parar de assistir agora o vídeo, tudo bem, não vou ficar triste, mas com as pessoas que estão matriculadas na minha disciplina, agora elas vão começar a pensar nos seminários, tá? Eu não sei em que semestre você está assistindo isso, então olhe para o cronograma da disciplina ou converse comigo sobre quando esses seminários devem acontecer. Usualmente esses seminários acontecem antes das reavaliações, então, nas últimas duas semanas de aula, lá no finalzinho do semestre. Qual é a proposta? Vamos lá. Vocês vão se organizar em equipes, tá bom? Equipes de até quatro pessoas. Pode ter menos? Pode. Preferencialmente, faça no mínimo em dupla, porque é legal ter mais de uma pessoa estudando e organizando o seminário. Em casos excepcionais, se alguém quiser fazer individualmente, fala comigo. Aí eu, né, provavelmente autorizo. Mas ideal é que sejam equipes, mas ó, no máximo quatro, tá bom? O que é que cada equipe vai fazer? Cada equipe vai buscar temas e aplicações que vão além da disciplina. Que vão além da disciplina. Isso é fundamental. Eu não quero que vocês cheguem e falem, Ah, professor, eu vou apresentar um seminário sobre a função exponencial. Por quê? Porque a gente já estudou a função exponencial e a gente já trabalhou com os exemplos práticos. Com os exemplos básicos, perdão. Eu quero aplicações. Como que vocês podem achar essas aplicações? Eu acho que tem duas maneiras principais. De repente, vocês podem... Ah, eu achei um artigo. Como eu não mostrei três artigos publicados agora? E eu vou apresentar aquele artigo de forma que o artigo é o meu exemplo de aplicação. Pode ser? Pode. Não, não. Eu não quero ir em artigo, porque às vezes artigo tem uma linguagem técnica muito mais complicada. Mas eu peguei aqui um livro de epidemiologia que fala sobre um modelo de como que doenças são transmitidas. Doenças de um certo tipo são transmitidas. Posso pegar aquele conteúdo, estudar no livro e em outros lugares. e apresentar aquele modelo da epidemiologia? Pode. Sabe os exemplos que eu dei ali da ecologia, dos livros de ecologia? Eles poderiam ser usados como exemplos aqui de tema para os seminários. Então vocês devem seguir esses dois caminhos. De novo, repito, é importante. Não é para reapresentar as coisas que a gente já estudou dentro da disciplina. Tá bom? Porque elas já foram estudadas. São temas que vão além da disciplina. São aplicações... Opa! Bati na mesa, credo. São aplicações mesmo da matemática na biologia. Bom, eu quero que vocês foquem muito mais nas aplicações do que nas fórmulas. Como assim, Marcos? Não é de matemática? É. Só que eu quero que vocês falem muito mais sobre para que e como aquilo foi ou é usado do que a formulação. Não é que a formulação não deva aparecer. Claro, tem uma fórmula, tem gráficos, eles devem ser mostrados. Mas eu quero que o foco de vocês sejam na aplicação. Então eu quero que vocês discutam muito mais a importância, a serventia prática ou teórica daquilo. E divirtam-se. É para ser legal. É para vocês buscarem coisas instigantes. Então tentem se organizar em grupos com pessoas que vão se interessar pelos mesmos temas de vocês. Porque é muito legal que vocês curtam essa organização. Tudo bem? Belezinha? Então é isso, gente. Depois eu dou mais detalhes que possam se fazer necessários. Mas vocês já têm na mão a ideia inicial de como vocês vão se organizar. Só tem mais um detalhe. Eu vou passar para vocês, ou em sala de aula, ou via AVA, um prazo no qual cada equipe vai propor o tema para mim. O tema só vai poder ser confirmado depois que eu falar que está ok. Isso porque eu não quero que equipes repitam temas. E algumas equipes eventualmente podem vir com um tema que não está tão legal assim. Ou que é simples demais e aí eu vou pedir, não, busca tal coisa. Ou que é complexo demais e eu vou falar, ei, cuidado. Talvez seja legal simplificar. Então nenhuma equipe deve começar a montar o seminário sem ter o meu ok do tema. A forma como isso vai acontecer vai ser comunicado com vocês em uma aula ou pelo AVA. Tudo bem? Beleza? Então é isso, turma. Muitíssimo obrigado pela presença, né? Por terem assistido essa minha aula até o final. Se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!